Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a resenha do lançamento da linha de matizadores da Prohal. Isso gente, então ó, a Prohal lançou quatro matizadores, eu tenho esses três aqui, mas no total foram quatro, foram esses quatro aqui, ó. Então hoje eu vou falar tudo sobre os matizadores da Prohal, vou mostrar utilizando em um cabelo loiro, então se você quiser conferir a resenha, é só continuar assistindo o vídeo. Peço que você se inscreva no canal, clicando aqui embaixo em inscrever-se, já clica no sininho, que aí o YouTube vai te notificar quando rolar vídeo novo por aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Aqui na revistinha da Prohal, temos os quatro lançamentos, tá? Então nós temos o efeito morena iluminada, que é esse daqui, é o brown gloss. Temos também esse daqui, que é o efeito loiro cinza plátino, esse daqui, ó, ele dá aquele efeito plátino que a gente ama. E esse daqui, que é o efeito loiro perolado plátino, tá? Esse daqui. Aí ainda tem um outro que eu dei pra minha sogra, porque ela gostou bastante, que é esse daqui, é o efeito loiro branco plátino, esse, ó. É o que ela usa, então eu dei de presente pra ela e ela adorou. Essa é a linha de matizadores da Prohal, tá? Que dá um tom uniforme com mais durabilidade. Pra quem não sabe o que é, gente, matizadores é utilizado em quem tem mechas, tá? Quem tem o cabelo mais loiro, claro, tá bom? Quem tem luzes. Então, as máscaras matizadores da Prohal são ultra hidratantes e elas neutralizam os tons amarelados do cabelo, tanto do cabelo loiro como do cabelo descolorido, com mechas ou com luzes que reforçam a tonalidade e a durabilidade da cor, tá? Promovendo um loiro uniforme e que dura muito mais tempo. Esses produtos foram elaborados com fitoestratos florais e óleo de monói, que é super nutritivo e possui ação revitalizante. Hidratante nutritiva, tá? Realçando a cor e o brilho natural do cabelo, enquanto proporciona maleabilidade, sedosidade e o brilho intenso, tá? Pros cabelos loiros. Então, essa linha, gente, é muito boa. Eu percebi que ela tanto hidrata muito quanto nutre e ela neutraliza mesmo, deixa o cabelo super brilhoso e um loiro super bonito, sem tons amarelados, que é tudo que a gente mais quer, né? Eles também possuem os ativos de aminoácidos, fitocomplexo de brilho e vitamina E. Os aminoácidos, vocês sabem que são super reconstrutores da fibra capilar, então, essa linha de matizadores, ela não vai só desamarelar o seu cabelo, ela também vai tratar. Então, a Prohal tá de parabéns, eu gostei bastante dessa linha, realmente veio super completa, veio com quatro cores diferentes. Então, três tons são pra loiras e esse tom aqui, o efeito moreno iluminado caramelo é pras morenas, que aí você faz as luzes e faz a matização com esse bendito aqui, essa máscara matizadora maravilhosa da Prohal. Então, aqui no box de informações, eu vou deixar o link pra que vocês possam conferir, tá? Onde comprar, lá na loja da Prohal. É legal comprar por lá, porque aí você recebe o produto original, não tem perigo de ser falsificada, né? E eu gostei bastante, as loiras também gostaram, eu usei em duas loiras, eu fiz o uso desse daqui, que é o efeito loiro plátino, e eu também fiz o uso do outro, que é esse daqui, ó, que é o efeito loiro branco plátino, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como foi que eu utilizei esse daqui. E aí Eu sei onde podemos ir Eu sei onde podemos ir E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau E eu gostei e a cliente também gostou bastante, tá? As especificações desses produtos, gente, é de uso profissional, pode ser usado em qualquer tipo de cabelo, é pra cabelo quimicamente tratado e tem alto rendimento. É um produto de origem profissional pra ser usado em salão, mas claro, vocês também podem comprar e fazer uso em casa, né? Porque aí já hidrata o cabelo, já matiza e nem precisa ir no salão. E ele é compatível com qualquer química, tá? Então, se você usa alisante, se você usa butox ou progressiva, não importa. Ele é compatível, você pode comprar e usar que você não vai ter nenhum problema. Bom, meninas, então é isso. Eu gostei muito dessa linha aqui de matizadores, é pro Hal Arrasou. Eu deixo aí a dica pra vocês que são loiras. Eles também têm a progressiva pra loiras, tá? Que é a Select Blonde. É essa daqui, ó. Ela também foi lançamento no ano passado. E, gente, é uma progressiva muito maravilhosa. Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Me fala aqui nos comentários se vocês já usaram esse produto ou algum produto da Prohal, tá? Então é isso. Eu fico por aqui. Beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.